E aí pessoal, estou aqui preparando uma caixa para colocar para a calopsita chocar. Então eu fiz essa caixa aqui gigante, uma caixa de improviso. Vou dar uma limpadinha aqui, tem uma... Fiz assim, tá vendo? Com a dobradiça, com a festidourinha aqui. Quando eu for verificar os filhotes, eu abro por aqui, fica mais fácil. E aqui, a entrada dela. Então essa aqui para as calopsitas, aqui ela está no ponto de chocar. E essas duas aqui, estou preparando elas, eu vou limpar aqui, preparando para os periquitos australianos. E daqui a pouco eu já vou colocar lá no vivero. Esse resto aqui foi da chocar passada. Então eu acabei de financiar essa serragem. Vamos colocar uma nova no lugar. E aqui nessa aqui, eu fixei um parafuso com a roda minha aqui, para o que eu vou te pendurar dessa forma lá na vizinha. Aí pessoal, fiz a limpeza aqui. Usei água, com o que boa, com ação resultado. E que essas caixas aqui, essas duas, foram utilizadas no ano passado. Essa aqui é nova, a madeira é nova. Então, testando de preto, porque é uma tábua de pinhos. Agora eu vou colocar a serragem dentro dela. Vou colocar aqui uma quantidade razoável. que enche o fundo. Vou pegar um pouco de cá aqui. Essa quantidade aqui já está boa. Um pouco de cá também, é necessário. Mede um pouco. Aí. Essa quantidade aqui é o suficiente, ó. Essa quantidade aqui é o suficiente, ó. Vou colocar mais um pouco, porque eu acho que ficou, não ficou tão forradinho o fim da caixa. Mais um pouquinho, aí sim. Agora ficou bom. Agora dá pranto para montar lá no viveiro. E a Lilica e o Kiko está aqui. Na verdade, o casal é o Kiko e a Lilica. Já tem vídeo no canal falando sobre os dois. Ano passado, eles chegaram a acasalar, chegaram a chocar. Mas não prosperou. Mas não prosperou. Agora tem quatro machos. Vamos ver quais desses machos que vai disputar ela, ficar com ela. Porque não estava misturado. Estava tudo separado. Agora está tudo aqui no viveiro. Então, todos estão aqui, ó. Lilica, Kiko, Jorge, Kotal, Zetrovão. Olha, ela está tentando descer ali, ó. Vou ter que adaptar um pauzinho ali para ela chegar aqui, ó. Essa aqui é lindinha. Oi, lindinha. Linda. Oi, linda. A bicharada aí. Todo mundo em colherada. Cadê o galileu? Olha o galileu. Galileu, a rosela. Oi. Esse aqui está bem pertinho aqui de mim. Oi, canário. Tá minha rolinha. Manchinha também. Manchinha também. Olha, está pronto para chocar, ó. Está tratando o bico da fêmea. A tempo que eles estão acasalando. E o Márcio está tratando a fêmea. Ali estão beijando. Um bichinho e um do outro. Mas tem mais. Acasalado. Esse aqui é o nosso queridinho Manchinha. Que nós criamos na mão. Muito ancho. Eu sei fazer gracinha para filmar. Eu sei fazer pose. O Kiko já está com o canto de choco. O que foi, Kiko? A Lilica está lá. A gente está observando. Vamos lá. Resolvi mudar esse tipo de lugar para não ficar muito próximo, para não atrapalhar a escolha da caixa, então essa que ficou aqui nessa direção, eu coloquei ela um pouco inclinado ali, devido ela não ter a proteção, os ovinhos não caírem, os ovinhos não descer para a parte de cá, então coloquei ela assim, que é isso quando chocar os ovos vêm para cá, na direção. Então daqui a pouco eu mostro para vocês quem vai vir para essa caixa. Para todo mundo curioso, está mais para Canário do que para Colopsita e Periquita, mas no começo é assim mesmo. Eles acham estranho qualquer objeto que a gente coloca no viveiro e quando for daqui um, dois dias eles já estão entrando, ambientando e já escolhendo as caixas. mas estão todos ali para o próximo e já estão de olho. vídeo ó. producers 300 300 400 400 500 600 independent 정확amente 300 300 500